olá meu amiguinho seja bem-vindo a mais um vídeo do canal hoje trago uma dica que ninguém te contou se minha voz tá um pouco grossa porque acabei de acordar acabei de acordar e tô fazendo já um conteúdo para você então por favor se inscreva ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos porque o vídeo é dos bons bora o vídeo no vídeo de hoje vamos falar sobre diretrizes e direitos autorais o que você deve evitar para seu canal não ficar restrito da monetização é sim você pode completar todos os requisitos as 4.000 horas de execução os mil inscritos sei lá quantos inscritos você tiver na hora da sua monetização e na hora de se inscrever para o programa de parcerias do youtube x seu canal não pode monetizar é isso aí meu amigo para evitar esse constrangimento você deve fazer o seguinte primeira dica para evitar que isso aconteça com seu canal você deve parar de postar vídeos de terceiros se você postar vídeo de terceiro os vídeos podem ser denunciados e podem subir direitos autorais para o seu canal e você não quer que isso aconteça porque isso vai te pôr numa restrição o histórico do seu canal pode estar perdido você pode parar de fixar comentários para de fazer postagens etc etc evite também falar palavrões nos seus vídeos porque o seu canal pode se dar mal e meu amigo evite também postar vídeo de adultos isso não vai dar certo para o seu canal violação de diretrizes da comunidade seu canal vai se dar mal no amigo mas saiba aqui tenho boas notícias música de terceiros não vão dar restrição ao seu canal pode aparecer direitos autorais da música mas seu canal tá é um bom caminho não tem problema nenhum então até você pode abrir lá na aba dos direitos vão dizer que a música dos terceiros só que sua monetização será dividida com o dono da música é isso aí meu amigo sua monetização será dividida em percentagem alguma percentagem irá para o YouTube a outra para si a outra para o dono dos direitos da música mas presta atenção né direitos autorais e violação de diretrizes da comunidade inspirados né não afeta o seu canal não afeta a monetização do canal então o vídeo de hoje era sobre isso se inscreve no canal compartilhe o vídeo com seus amigos se você gostou do conteúdo volte sempre se você não gostou também volte sempre e assista esse vídeo aqui que vai ser de bom grado para ti